Plástico, vidro, papel, metal, não jogue no lixo comum, separe pro dia do caminhão da reciclagem, não jogue no lixo comum, separe pro dia do caminhão da reciclagem. Chegou a reciclagem em Guaxupé. Plástico, vidro, papel e metal, agora tem dia e hora certa pra descartar. Descubra quando a coleta seletiva passa na sua porta, hein? Chegou a reciclagem ponto org ponto BR. Separe pro dia do caminhão da reciclagem.